Então vamos começar do início, né? Até pra doutora Bruna esclarecer as dúvidas, vai mudando suas perguntas também, hashtag Melhor da Tarde. O que pode causar um mau hálito? Quer dizer, quando a gente acorda, a gente tá com bafo. Sim, a maioria das pessoas quando acorda tem uma alteração do hálito. Só que olha uma coisa super curiosa. O que? Pra gente poder mostrar? Quando é um hálito muito forte, aquele bafão já é um problema. Então acordar já com bafão já é algo estranho. Mas quem que acorda com um hálito de hortelã? Não existe. Isso daí já é um super mito. Mas você precisa acordar com aquele hálito muito forte, muito alterado? Também não. Também não. Olha que legal. Então até nisso a gente pode prevenir também. Que legal. A gente tem aqui as causas do mau hálito, estão cáries. Ah. Sim, isso daí é o clássico, né? A maioria das pessoas sabem que cáries, problemas na nossa gengiva, cáries escondidas. Olha que interessante. Geralmente as pessoas acham que cárie é aquele ponto preto no dente, né? E não, né? A gente pode começar com uma mancha esbranquiçada, sem um buraco, sem dor. Então isso pode ser o início de uma cárie. Então você não vai esperar ficar muito grande. A gente brinca que é o panelão no dente, um dente muito aberto para poder tratar. Porque a cárie já pode ser algo que você não consegue visualizar no seu espelho. Mas é verdade que existem pessoas que têm um tipo de coloração de dente que ele é mais sensível, é mais, vamos dizer, menos protegido. E as cáries, elas acabam acontecendo com uma frequência maior do que outras pessoas, né? Mas geralmente a cárie está muito associada à sua higiene, aos seus hábitos. Então a gente tem que saber exatamente por que você está tendo essa formação de cárie. Hoje em dia já é super possível a gente combater. Existem hoje em dia muitas pessoas que não têm cárie desde a infância. Então a gente não precisa esperar ter para poder tratar. se você prevenir qualquer tipo de cárie. Mas não é um dente mais forte que o outro, não? Não, não é, não é. Tem muito a ver com os seus hábitos geralmente. Pode também ter a ver com a sua salivação. Dependendo da sua salivação, como ela é, ela pode ser boa ou ruim para os seus dentes. Tipo mais ácida ou menos ácida? Exatamente. E como a gente sabe isso? Fazendo teste de saliva. Existe hoje em dia um teste chamado cialometria, que é um teste salivar, para a gente saber a qualidade e a quantidade da sua saliva. Então não é só a quantidade. Se você baba muito, se você tem uma boca mais seca, a gente pode ver como é que é a qualidade dela. Se tiver muito ruim, você tem mais chance de ter diversos tipos de problema. Tem até na farmácia um sprayzinho, que é para quem está ficando com a boca muito seca, que é um spray tipo saliva, né? Isso, saliva artificial, que é um dos mitos que nós vamos falar aqui hoje. Ah, então vamos chegar nessa parte também. Então espera aí que a gente vai falar mais tarde. Acúmulo de comida entre os dentes. Sim, geralmente, né? Quando você tem uma comida ali presa, você mesmo fica sentindo um gosto ruim, um odor. E você pode chegar após o almoço. Quantas pessoas almoçam e não escovam os dentes? E aí você vai conversar com o seu colega de trabalho, vai beijar, vai abraçar e a pessoa sente aquele odor da comida. Mas aí como é que você faz? Você mantém uma boa higiene. E outra coisa importante, tem que estar com a saúde em dia também. Porque às vezes você faz a escovação, quando as pessoas escovam o dente, você sente um cheiro de hálito muito forte. Mas parece que vem do estômago, né? Então, que é outro mito também. Ah, é outro mito! Que todo mundo acha que a maioria do mau hálito vem pelo estômago. E não é. 90% das causas vem da boca. 2% do estômago. Ah, que é bom. Nossa, aquela desculpa. É. E quando está com dor de garganta e tem mau hálito, aí sim, né? Aí tem tudo a ver. A gente até colocou aqui no telão para vocês verem. Grande mito, um dos maiores mitos é o estômago, que as pessoas acham que é. Sim. Pode ser, mas 90% vem da nossa boca. Olha. Então, o que eu indico você? Procurar o dentista. Mas olha que interessante, existe hoje em dia o dentista capacitado em halitose. Não é qualquer dentista que sabe cuidar do mau hálito. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer testes específicos em você, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês também. Eu vou fazer também. Será que eu tenho mau hálito? Sim, para a gente saber. Será que você tem? Você vai fazer? Eu quero fazer. Então, vamos fazer. E eu escovei o dente hoje. A gente escova todo dia. Toda dia, várias vezes. Isso, mas a gente pega do mesmo fórmula. Mesmo sentido para escovar? Você pode escovar os dentes e ter mau hálito. Seria maravilhoso. Senão, seria só falta de higiene o problema? E não é. 90% vem da boca, que tem a ver com a higiene e todos os problemas que a gente mencionou antes. 8% do nariz e da garganta. Então, a gente procura sempre o otorrino. E se a pessoa está com sinusite? Perfeito. Sinosite, problemas e inflamações na sua garganta, nos seios da face. Então, isso também tem muita relação. E 2% é estômago, problema de diabetes, problemas hepáticos, problemas nos rins. Então, é causado por diversos fatores e a gente tem que saber identificar. Mas você sabe que eu lembro até hoje, como meus filhos eram pequenos, eles são homens feitos já. Quando eles eram pequenininhos e tinham dor de garganta, era um bafinho de dor de garganta. Sim. É um bafinho diferente. Exato. Não é um hálito ruim, né? Tem vários odores. Então, a gente tem que saber qual o tipo de odor que é. E tem graus também. Tem leve, tem moderado e tem severo. Tem severo. Então, a gente tem que saber qual o tipo de odor. Pode ser odor de urina, odor de fezes, odor de enxofre, odor de vários tipos. Então, a gente tem que saber qual é o tipo. Tanto que por isso que a gente checa mesmo bem pertinho do paciente, para poder detectar e falar abertamente para o paciente sobre isso. Ah, mas tem que falar abertamente. Tem que falar. Senão, quem vai falar? Gente, o mundo está tão chato hoje em dia, que tudo é politicamente incorreto. Tudo bem, tem coisa que é politicamente incorreto. E tem coisa que se a pessoa não falar para você, como que você vai saber? Sim. É triste. Tem que falar. Com certeza. Ainda mais um médico.